Salgueiro traz o samba na raiz, a velha guarda pode confirmar. O morro tá feliz, meu samba diz. Nós temos o direito de sonhar. Na avenida do meu coração, a minha escola é sempre nota 10. Vermelho e branco, por convicção, e salgueirense, tá cabeça aos pés. Ser salgueiro é onde a gente nasceu praticamente. Então, ser salgueiro dá até repito, porque é sentir no corpo a pulsação, sentir o sangue vibrar, a vibração. A gente é apaixonado por ele, a gente lida com paixão. O salgueiro me aceitou de todas as formas possíveis, negro, favelado, gay. O salgueiro sempre apostou em mim, o salgueiro sempre acreditou em mim. Quando todo mundo me criticava com as minhas mudanças, com o meu jeito, com as coisas que eu trouxe pro samba, o balé clássico, a dança. Não só ficar na dança do samba, o salgueiro parece que me abraçou. É que nem o filho. A nossa escola é melhor, a nossa bandeira é mais bonita, a nossa escola sempre vai ser a nota 10. Salgueiro é algo que eu vou levar pra minha vida. E eu tenho certeza que eu tô em vidas de muitas pessoas que passaram por mim. O salgueiro é, como dizem, é diferente. Aqui é diferente. Aqui a gente sabe, a gente sente. Eu vejo porque as pessoas me falam. Então, assim, já tô aqui há muitos anos. Então, realmente aqui é uma escola diferente. É magia mesmo, sabe? É uma família, né? Pessoas entram, pessoas saem, como em família, né? A família também, pessoas entram, pessoas saem. É muito especial, assim. Acaba, você convive o ano todo. As pessoas pensam que o carnaval é só o desfile, não é? E ser salgueiro pra mim é um orgulho, é sempre mais uma emoção. Nesse momento eu vivo um momento de muita emoção, de muito carinho. Tô falando aqui, mas já tô emocionado. Porque ser salgueiro é fabuloso. E é fabuloso. É fabuloso. Ah, é a minha paixão. Eu não vejo eu fora do salgueiro. Salgueiro pra mim é tudo. Eu comecei com tudo isso, com 14 anos, e não parei até hoje, graças a Deus. Cada dia eu quero mais. Às vezes eu tô cansada, venho a si mesma, entendeu? Eu me sinto bem, me sinto feliz, me sinto realizada, me sinto alegre, brinco. Então, pra mim é tudo. Salgueiro é a minha paixão, realmente. A Salgueiro é a minha segunda casa. O meu falecido marido, ele dizia assim, alguém ligasse pra mim, aí ele falava assim, se elas não estiverem em casa, vocês podem ir lá no Salgueiro procurar, que lá é a segunda casa dela. Eu vivo mais aqui dentro do Salgueiro do que na minha casa. Então, é o que eu gosto também, é o que eu vivo. Você saber que ali, naquele pavilhão, passaram grandes sambistas, passaram grandes coisas pra hoje Salgueiro se tornar grande. Então, assim, é um privilégio, realmente. E quando a gente vai lá no morro de ensaio, lá na comunidade, a gente vê a verdadeira realidade, a verdadeira emoção que é defender o pavilhão de Salgueiro. Pra mim, o pavilhão é um manto sagrado, que tem energia, que tem vida, que tem vontade própria, que tem ancestralidade, que carrega muita história. E eu me sinto uma privilegiada de poder representar uma nação que não são só aquelas 3 mil pessoas que estão ali na pista no dia do desfile, né? Tem salgueirense no mundo inteiro. Ser porta-bandeira, pra mim, é algo que transcende a realidade, né? Porque eu acho que é uma coisa que é a escolha divina, né? Eu acho que Deus aponta o dedo e fala assim, essa menina vai ser defensora de um pavilhão, de uma escola de samba. Graças a Deus, a gente tá dando uma continuidade de um casal de vitórias. Eu conquistei meu segundo estandarte de ouro, meu terceiro estandarte de ouro e o quarto estandarte de ouro. Do meu lado. Do lado da nossa fé. Então, assim, é só felicidade. Espero que 2024... Nunca mais vai me esquecer. Me esquecer. Nunca mais eu vou te largar. Espero que esse ano consiga grande vitória e a vitória do Salgueiro, né? O que a gente almeja, porque eu e a Marcela, por mais dessa trajetória toda que nós temos, nós nunca fomos campeões do Carnaval. Então, a gente tem esse sonho, essa certeza que não vai passar de 2024. Na minha família, eu sou a quarta geração de baiana. Para mim, ser baiana é ter a responsabilidade. Não é só vestir a roupa e rodar, fazer presente para o público. Eu sou baiana. Ser baiana tem que ter um compromisso muito sério. Baiana, para mim, tem que estar com a cabeça bonita, tem que estar com a roupa bonita, tem que estar com as anáguas armadas, porque elas põem as saias rodadas. Eu não gosto de saia murcha. Eu digo para ela, está de saia murcha, é balão japonês, tem que estar com a saia rodada. Eu cobro muito delas, entendeu? A cabeça tem que estar bonita, enfim, completa. E respeitar as amigas, respeitar a presidente, enfim, respeitar a todos. Eu faço uma coisa que eu gosto e sei que tem resultado, que todos gostam. tanto, meu trabalho é bem reconhecido. Então, eu sou feliz por isso. Eu também faço o que eu goste, me sinto bem também, porque sou carnavalesca, estou naquilo que eu gosto mesmo, gosto de brincar o carnaval. Estou feliz, porque a velha guarda tem que dar o exemplo. A minha história com o carnaval começa em 1993, quando eu iniciei minha trajetória como Porta Bandeira Mirim, lá na Infantes do Lins, escola do bairro que eu fui nascida e criada. Ao longo dos anos, fui evoluindo nessa arte tão nobre e tão linda que é a dança do Marcelo da Porta Bandeira. Comecei no grupo especial aos 14 anos de idade, pela Caprichosa de Pilares. Na sequência, vim para o Salgueiro aos 17 anos, ganhei meu primeiro estandarte de ouro aqui na Academia do Samba. Fiquei aqui por cinco carnavais e retornei à Academia do Samba para me encontrar com o Sid Clay. Fui ser primeiro na sala de salgueiro com 21 anos de idade. Com 22, eu ganhei meu primeiro estandarte de ouro em 1998. E ali eu fiquei, aí fiquei no Salgueiro até 99 e retornei para o Salgueiro. Minha vida, eu... Carnaval para mim é tudo. Eu sou grato ao carnaval. O carnaval mudou minha vida. O carnaval me deu tudo o que eu tenho. O carnaval, ele me transformou na Marcela que eu sou hoje, assim. Minha vida, se não existisse carnaval... Não, não quero nem pensar nisso. É o que eu mais gosto. É o carnaval. Gente, eu acho que não consigo, não tenho essa hipótese, não consigo imaginar a minha vida. Eu sendo Viviane sem estar no carnaval, sem ter vivido tudo o que eu vivi, sabe? Eu acho que a minha vida foi isso, é isso, né? Então, não consigo imaginar de verdade. Não dá para imaginar. E realmente, como me dizia a Radacima, eu falava, se não fosse o samba, o que seria de mim? Esse samba é a minha vida, entendeu? Eu devo a Deus tudo, mas se não fosse o samba, eu não sei o que seria. Eu adoro uma frase do Simas, que é um pensador, ele é historiador, um pensador de carnaval, que ele fala que a gente não faz festa porque a vida é boa. A gente faz festa porque a vida é ruim, né? A vida é difícil, né? E o carnaval traz uma alegria para a gente, né? Traz cultura, traz amizades, traz relacionamentos e traz alegria, né? Que é uma coisa que todo mundo precisa, né? Cada vez mais, né? Então, é muito importante. Ah, se não tivesse carnaval na sua vida, talvez eu fosse sueco, então. Eu ia para a ópera, sei lá, na Itália. Não sei, mas o que faria falta, faria. E essa época, essa correria, é cansativo, mas eu faço com prazer. É o que eu gosto. Seria muito duro eu não participar do carnaval. Realmente, o carnaval mexe com a gente, deixa até doente. Se não desfilar, fica doente e é pior para a gente. Então, a gente tem que ficar aqui o ano todo mesmo, que a gente sente falta. Quando o Salgueiro dá umas férias de um mês, a gente vai ficar doido para voltar. E depois a gente fica reclamando que tá cansada.